Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana É que quando a gente briga que nós vê que nós se ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Ei, Jorge, eu sou teu fã E solta de solta de rã, vai! Vai! Então vai! Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana É que quando a gente briga que nós vê que nós se ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Oh, 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 foi difícil pra você É nova, é nova, é nova, é nova!